O Dambot não acontece quase horas de rua e reinício Tinarim Rua Ruanuloressing Idane. A inundação não resulta de uma comunidade quase sanuloressing e a aldeia Fercat, sobre o município de Lili. A habitante Zé Nuno Sabarai, Hactuir, a inundação não acontece cada Tinar não implica o processo de desenvolvimento de infraestrutura adequado. O Huluk é um tempo para a Indonesia, o qual é a alaia, a subar doza, tudo isso. A gente não tem um grande barba. A gente tem um grande barba. A gente tem um grande barba. A situação do Huluk é o que eu vou deixar a corrida. A gente não tem uma indivídua, a gente tem um todo. A gente não tem um desenvolvimento de maturita, a gente tem um grande barba. Então a situação é complica. Complicar. Complicar. Complicar, né? Mas o povo fala vítima. Mas o povo não é vítima do processo de inundação, né? Lá aí, aí, tá? O atolho e a letra, né? Tá, tá, tia. Por exemplo, o projeto de inundação, né? Tá, tá, tia. 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 Tinha, tia. Tá, tia. Tia, tia, tia. Tiegando. Tinha, tia. É a Suz, tá. Tia, típica, tia. Mas que a comunidade ousa vítima 2ªhtr. Ma ver. Sira Resete até a media forte imagens de Girabatanian. Nas asang católica é two estragos. Além doaz, né? X-MN.I.M.OS tenta confirmar que autoridade local hincham se referem, monitoring também Deusוש scagena contra autoridade local de aqui. с ftis. Ma tia, 3,lude e Anthony. Correa, X-MN. Tchau.